E fala galera, beleza? Estamos mais um vídeo E no vídeo de hoje estamos aqui no Super B Adventure, o jogo do urso Para mais um vídeo, tô aqui porque eu vim me encontrar com a Chica aqui nesse lugar Ela marcou, que eu na verdade eu vou ajudar ela a fazer algumas coisas Que ela vai me falar na hora que eu chegar lá né Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar Assistam o vídeo até o final, porque no final desse vídeo a gente vai mandar o salve para quem pediu nos vídeos anteriores Então é importante vocês assistirem o vídeo até o final para ver se você vai ganhar o salve né Então vamos lá, vamos procurar a Chica aqui, eu já tô ouvindo alguma coisa ali ó Pera aí, dá um zoom ali E para quem está me perguntando, produção, onde você está? Eu estou aqui galera, olha isso aqui Uma muralha gigantesca na aldeia das tartarugas Alguém colocou uma muralha gigantesca aqui, cresceu uma muralha gigante aqui Então hoje é para isso que a gente estamos aqui, para ver o que é né A Chica está ali, eu acho que ela está mais alguém ali Eu acho que tem mais alguém aí, então vamos lá Vamos só aqui pulando né, porque eu não vou demorar esse tanto de tempo para a gente chegar lá galera Vamos lá, eu já tô vendo ali a Chica É, tem mais alguém com ela, vamos lá Mais uma missão maluca aqui do canal da V Games Olha só, a Chica está aqui, mas o mochileiro é É, a Chica e o mochileiro, quando os dois estão juntos pode saber que alguma coisa tem para a gente fazer Sempre tem uma coisa maluca para a gente fazer né E aí mochileiro, beleza? Chica, beleza? Qual foi o problema dessa vez Chica? Colocaram vários portões gigantes na entrada do boss Prenderam os ursos lá naquela parte Agora tem que fazer, eu não sei como a gente vai tirar eles de lá Que isso, pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui galera É, deixa eu, eita rap, pior que é mesmo Tem um portão lá, colocaram portões gigantes lá Colocaram as jaulas dos ursos lá dentro também Eita galera, então agora para a gente conseguir salvar os ursos Vamos ter que tentar quebrar ou ver como que a gente vai abrir aquele portão ali né Então vamos ali Eu vou dar uma volta ao redor dessa muralha aqui A gente vê também né, pera aí, vou colocar o meu super poder de velocidade Porque senão a gente vai demorar um ano para dar a volta aqui Vamos ver aqui com a Chica Tá bom Chica, então eu vou dar uma olhada aqui direito E vou tentar salvar os ursos Mas vocês correram para cá? É porque a gente tentou salvar, só que a gente não conseguiu Então a gente veio para cá e ligou para você É galera, como sempre sobra para a gente tentar fazer aqui as missões né A parte mais difícil sempre fica para a gente Ó, já ativei aqui minha super velocidade Agora eu posso dar uma volta completa nessa muralha Então vamos lá Vamos olhando aqui, é, realmente galera, olha isso Lá estão os ursos As jaulas estão lá, mas não estão todas não Pelo que eu estou vendo só são quatro É Vamos dar a volta aqui para a gente ver essa muralha Ainda bem que eu estou com o meu super, super velocidade Olha isso aqui ó Porque senão a gente ia demorar um ano galera Deixa o like aí galera Se inscreve no canal que é muito importante Você deixar o like e se inscrever que a gente vai continuar fazendo mais vídeos para vocês Ó, já temos uma volta bem rápida aqui Deixa eu ver aqui galera É, olha a altura que a gente está galera A gente está na altura das montanhas Olha isso aqui O pedaço das montanhas Como vocês sabem As montanhas não tem nada Não tem como andar nas montanhas Porque são falsas Mas pelo menos aqui a gente consegue andar um pouco Aqui ó Não, quase, eita galera Meu Deus, quase que a gente cai Vamos subir aqui Vamos subir agora E já vamos lá Tentar Encontrar essa missão Eita galera Meu Deus galera Olha isso galera Pera aí Agora a aldeia das tartarucas ficou Presa aqui dentro dessa muralha Olha isso galera Que que é isso Vamos dar uma olhadinha ali Pera aí Deixa eu ver ali né Vamos procurar os ursos primeiro Porque agora o negócio está feio aqui hein Sai daí Tartarula maluca Toma aqui Aqui não Eu tenho que cumprir essa missão Não posso vacilar Olha eu já estou vendo aqui ó Cadê o urso daqui galera Cadê o urso daqui É não tem Vamos ver ali também Cadê o urso daqui galera Não tem também Alguma coisa levou ele Ah não Não estou gostando disso aqui não galera Vamos dar uma olhada aqui ó Eita Eu vou procurar os ursos né Para ver o que que está Se está tudo direitinho né Porque depois a gente vai tentar Vamos tentar Abrir aqueles portões ali Aí a gente Vamos saber o que que é O urso daqui também Não está aqui Tem essa parede gigantesca Aqui no lugar Onde era para estar Olha aqui Não dá para a gente Passar para ali também E o outro urso aqui Não está aqui também Então vamos tentar né Para quem lembra aí galera Para a gente abrir esses portões Vocês sabem que Para esse portão baixar aqui ó Vamos ver aqui Pera aí Sai daqui abelha A gente em paz Ó tem uma abelha ali Guardando eles É até que não tem tanta abelha assim né Devia ter mais Ó tem uma abelha ali galera Guardando aqui Vamos tentar abrir Não dá para abrir Para quem lembra aí galera Quem já é acostumado A jogar o jogo do urso Super B.A. de Ventures Sabe que para a gente Abrir esse portão aqui A gente precisa no que Salvar três ursos Mas uma coisa É estranha Como que a gente vai salvar Três ursos Se os quatro Tem quatro presos aqui dentro Quer dizer que tem quatro Quatro ursos Então a gente tem que Libertar esses quatro Para a gente conseguir Entrar aqui dentro Então vamos ver Aqui está ele O coitado está preso Barre salve a gente Barre por favor É eu vou salvar Vamos ver aqui galera Olha já estão eles ali Tem quatro jaulas ali Dentro e tem uma abelha ali Protegendo eles Então vamos lá Vou salvar aqui Três ursos Para a gente conseguir Abrir o portão Vamos aqui Tomara que eles não Não tenham escondido Os ursos aqui embaixo Porque senão já era Não se esquece galera Deixar o like Se inscrever no canal É muito importante Você se inscrever Para você receber Todos os vídeos novos Que a gente postar Já tem o urso aqui Salvamos aqui Esse urso Agora falta um Mais dois ursos Porque a gente tem que Salvar três ursos Para abrir os portões Então vamos lá Para o segundo urso Tomara que esse aqui Esteja aqui também Vocês sabem Que as vezes Os bichos somem E a gente não consegue Salvar Graças a Deus Ele está aqui Vamos pegar a chave Vamos salvar ele aqui Porque a gente Temos que libertar aqueles ursos Lá de dentro também E quem quiser o salve Tem que ficar Até o fim do vídeo Para ver se vai ganhar o salve Agora deixa eu ver Qual que falta galera Espera aí Vamos salvar aqui galera Das moedas Espera aí Que agora eu vou pegar As moedas aqui Olha galera Já estou quase Já estou quase Terminando aqui Falta Mais uma moeda Para a gente conseguir Fazer as 25 E agora vamos lá Salvar O urso Vamos salvar ele E aí A gente só Vamos ver se vai funcionar Porque Se não funcionar Eu não sei o que eu vou fazer Vamos para o terceiro urso Agora estamos com 3 ursos salvos E faltam 5 ursos Aqueles 3 5 que estão lá Então vamos lá ver Se vai funcionar isso aqui Tomara que funcione Agora vamos ver Se vai funcionar isso aqui Vamos lá ver Se tem como a gente Abrir esse portão aqui Olha Eu me esqueiro Pelo que eu me lembro Não tinha esse tanto De inimigos aqui não galera Vamos bater Ué O portão não quer baixar Eu estou esperando aqui Para ver se o portão desce galera Porque até agora Nada do portão Olha Eita galera Está descendo Aí sim Agora funcionou Eu acho que funcionou É Mas só está descendo aquele ali É estranho Mas pelo menos Está funcionando Nosso plano Olha Desceu O que vai atrapalhar É essa travadeira aqui Porque vocês sabem Que quando tem muito inimigo Começa a travar o jogo Só de começar a travar É porque vocês sabem Que spawnou muito bicho Então vamos tentar agora Aqui destruir esses bichos Para a gente conseguir salvar Os ursos direito Olha isso aqui Travou A primeira barrigada Que a gente dá Já tem que ser uma barrigada Super forte Para derrotar os bichos Os bichos Estão tudo travando aqui galera Que que é isso Isso aqui Olha o tanto de bicho Vamos aqui Tomara Temos que derrotar eles Para a gente conseguir Jogar de bem Porque se não Vocês sabem né Muito bicho Não a gente não consegue Fazer nada Que que está acontecendo aqui Bora Olha isso aqui Derrotamos Vai Eita galera Eu acho que Deve ter alguma parede aqui As paredes do Do portão Buga As abelhas Olha isso aqui Olha essa abelha Como que está Olha o pescoço Daquela abelha ali galera Que que é isso O corpo está na frente Bugou aqui ó Bugou Toma Eu ajudo a desbugar Olha aquilo ali galera Que que está acontecendo Conseguimos aqui nos livrar Das abelhas Agora o jogo está mais Já está normal Porque antes não estava Dando para a gente jogar direito Agora já conseguimos Nos livrar Dessas abelhas aqui Conseguimos nos livrar Das abelhas E dos coelhos gigantes Agora a gente Podemos Começar a libertar Os bichos aqui Mas pelo menos Temos que primeiro Pegar as chaves né Porque vocês sabem Como é que é Agora vamos pegar A chave Para a gente salvar Esses quatro ursos aqui Vamos lá Porque nossa missão Da chica Já está quase terminando Já conseguimos Fazer a parte Mais difícil Que era enfrentar Aqueles bichos ali E encontrar Para abrir o portão Porque aqueles bichos ali Quando os bichos Começam a juntar junto Travam o jogo E já era Não tem como A gente nem se mover Vamos ver Essa chave aqui É de qual uso Esse aqui não é É mais um Para a nossa lista Boa Vamos primeiro pegar Todas as chaves E depois a gente Resgata Porque senão A gente vai ficar Um tempão aqui Tentando pegar E o vídeo Vai ficar gigante Essa chave aqui Boa Agora falta Outra chave ali Debaixo Fica na chave ali Falta essa chave aqui Falta essa chave aqui Vou fazer logo Esse puzzle aqui E já já A gente termina Vamos lá Aê Vamos pegar Muito fácil Aqui Mais uma chave Pegamos Achei que está invisível Vamos pegar Mais uma aqui Pronto Três chaves Estamos prontos Agora para libertar Esses ursos Dá para a gente Passar por aqui Não se esquece galera De deixar o like Se inscrever no canal E deixa aí algumas Algumas ideias De histórias que vocês tem Para a gente fazer De aventuras Para a gente poder fazer Aí a gente vai deixar O seu nome aqui Vamos libertar esse aqui Mais um para a nossa lista Esse outro também Que é o Christoph E agora O Pierre Salvamos aqui Agora vamos lá Já salvamos aqui Todos os ursos estão salvos Agora vamos ver Como que a gente tira Essa muralha daqui Que também não pode ser assim Agora eu preciso galera Encontrar aqui Uma forma de tirar Essa muralha aqui Para libertar de vez A aldeia dos Das tartarugas Então vamos lá Eu estou voando aqui Não sei por que Deu um super pulo E agora bugou aqui Fiquei voando Vamos tentar subir lá De volta Para a gente ver Se a Chica sabe Algum jeito De a gente conseguir Tirar essa muralha daqui Vamos lá Eita galera Olha isso Que que é isso Eita Pulamos muito alto O que que foi aquilo ali Quase que a gente O jogo buga de uma vez Olha Estamos caindo aqui Olha isso Deveria ter um paraquedas Aqui pra gente Olha isso Cheguei E aí Chica Beleza Conseguimos resgatar Todo mundo lá Conseguimos abrir O portão Mas eu não sei Como a gente consegue Tirar essa muralha daqui Vocês sabem De alguma coisa Que a gente pode fazer Talvez exista Uma alavanca Para fazer isso Sempre tudo funciona Com alavanca Nessa vila É galera Eu não tinha pensado nisso Então vamos lá ver Se a gente acha Alguma alavanca Por aqui Lá por baixo Não tem Porque eu já procurei Então vamos procurar Aqui ao redor Da muralha Talvez tenha Eita Só tem que ter uma Cuidado pra mim Não cair lá embaixo Galera Porque se a gente Cair lá embaixo Já era Eita Aqui ó Galera Aqui Aqui A alavanca Aqui Aê Agora sim Agora Olha esse barulho Vamos lá ver Se vai funcionar Tá descendo galera Tá funcionando A muralha está descendo Agora funcionou Olha isso As montanhas Estão aparecendo Estamos voltando Aqui pra aldeia Pra aldeia Boa Conseguimos Conseguimos Mais uma missão Cumprida Aqui Agora vamos lá Mandar salve Para algumas pessoas Que pediram salve Nos vídeos passados No caso seria O Davi Games Manda um salve Pra mim Meu nome é Thiago Salve aí pra Thiago Não deixou o nome aqui Então não tem como A gente saber Salve pro Pedro Victor Também As vezes ele sempre pede Salve para o Enzo Salve para o Edson Ele disse que ama Roblox Nós também Amamos Roblox E adoramos jogar Roblox Salve aqui pro Guilherme Salve para o Brian Salve aqui para Caloxita Gaming Que sempre assiste Que sempre assiste nossos vídeos E sempre Salve para o Jonas Também que é outro inscrito Que sempre está Comentando em todos os vídeos Salve para o Rubi Olha vamos mandar um salve Aqui ó Para o Lipe Acho que foi os pais Deles que escreveram Aqui ó Mandar um salve Para o Lipe Ele é de Ilhéus Da Bahia Bem legal Ele assiste todos Os nossos vídeos Obrigado Lipe Por assistir todos Os nossos vídeos Eu a produção E o Davi Games Estamos mandando um salve Para você E agradecendo Salve para o Rafael De novo aqui ó Rafael comentou várias vezes Então vários salvos Para o Rafael Salve para o Rayan Salve para o Rayan E para a irmã dele Que é a Thalita Salve para vocês dois Jonas de novo Salve para o Edson Que também sempre está Comentando e pedindo Pediu aqui ó Meda salve Mas não deixou galera Tem que deixar o nome Então você tem que deixar A palavra salve No seu comentário E o seu nome Calopsita Gaming De novo aqui ó E ela pediu salve E pediu para mandar Para o irmão dela também Que é o Noah Então salve para vocês dois Salve para o Marcos Gabriel Aqui ó A mãe do Mateu Falou que ele é Nosso novo seguidor E ele gosta dos nossos vídeos Então salve aí Para o Mateu E para a sua mãe Obrigado por assistir Os nossos vídeos Salve aqui para o Davi Cirino De São Pedro São Paulo Salve Pertinho da gente aqui A gente também mora em São Paulo Salve para o Davi Salve para o Cristian Salve para o Tiago Também que está pedindo salve Para Rubi de novo Ó Salve aqui para o Pedro Caetano Ele disse que gosta muito De Roblox e Super B Então salve para O Pedro Caetano Pediu salve aqui ó Mas não deixou o nome Mas João Antônio Eu não sei se é o nome dele Tem que deixar o nome galera Porque As vezes você está usando O celular da sua mãe Ou do seu pai E aí vai aparecer o nome Do canal deles Aí a gente vai mandar O salve para eles Não Tem que deixar o seu nome Salve para o Miguel Braz Jonas de novo Que sempre está pedindo Então salve